Salve rapaziada, tranquilo, da hora Time, já vai soltando o dedo no like aí Se inscreve no canal pra ajudar a gente Já estamos na marca de 7k aí no canal, hein time? Hoje vim mostrar um treino pra vocês Que deu o que falar nas redes sociais, time Por conta da cor, o tamanho Bem leve pra trabalhar, time E comporta até 3 pessoas Se pensar bem certinho aqui, tá? Então hoje eu vou mostrar pra vocês um treino de 2x1,60 Com avanço pra chapeira, fritadeira, pra churrasqueira Então eu tenho um avanço que dá pra fazer tudo isso, time Então vamos dar uma volta nele aqui agora Pra me mostrar pra vocês Pra vocês ficarem ligados aí no que tá acontecendo E hoje tem bastante trampo aqui na empresa Então tá um pouco mais barulhento Mas eu vou trazer esse conteúdo pra vocês, hein? Então já senta o dedo no like aí E se inscreve no canal, hein time? Bota! Tchau! 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 2 por 1,60 que nem eu falei pra vocês, tá na verde em baixo, é uma verde meio marinho né, branco em cima, um toldinho padrão hobby vocês já conhecem, na cor roxa, 2 metros de abertura, é do tamanho desse toldo, é que eu nunca mostrei esse toldo pra vocês, vamos lá, deixa eu passar pra vocês aqui rapidinho, esse toldo aqui ó, ele não precisa de calha, olha como que ele fica rentezinho no trailer lá, ele não precisa de calha, tá, ele é um toldo, que nem o pessoal fala, Alex, esse toldo, aguenta tempestade, chuva de granizo, venta sem, não aguenta time, toldo nenhum aguenta isso, mas esse toldo aqui é bem resistente time, ó, tem a manivelinha dele, bem prático, é uma maquininha bem leve time, tá, pra esses toldos aqui, ó, acabamento de alumínio dele, tá vendo ó, toda a armação em 25, 25 na 1 e 11, e aqui ó, o mais importante time, esses braços de sustentação, que faz com que o vento que vem a empurrar ele, não faça que ele suba em cima do teu trailer, que ele quebre, que ele bata, então, aqui você tem tempo, ó, vem o vento forte, vem a chuva forte, tem como vocês recolherem bem rápido esse toldo, então ele vem com essas hastes pra não subir, ó, pra não, força time, fazendo furto, e não, não solta time, certo? Então eu mostrei um pouquinho do toldo pra vocês, vamos aqui pra parte do avanço, avanço de 40 centímetros, certo? Por um metro, aqui a gente tem caixa de gás, porque esse trailer aqui, ele frita pastel, então é fritadeira, e essa fritadeira é a gás, não é elétrica, aqui ó, a chavinha é bem simples, com a mão só time, ó, abri, ó, portinha, comporta um botijão de gás, tá time? Aqui, ó, só vem e fecha, fica uma tranca bem fechada pra ninguém mexer, não enriqueceu, time. Aqui na frente a gente tem o suporte da tomadinha, o chassi tá pinhado desse lado, e a munheca pra carregar o trem, tá certo? As sapatas robes vocês já conhecem também padrão, tem uma janelinha no avanço, time, ó, janelinha pra ajudar na exaustão da fumaça, da gordura, tá? E tem exaustor também, ó. Essa parte aqui é aqui, vocês já conhecem, não tem nada, é a parte das costas, que é virado pra rua, né? Vamos lá pra dentro. Ó time, temos a banquetinha que eu nunca mostrei pra vocês, que é um degrau, que ajuda a subir no trailer, tá? E esse aqui, ó, ele é encaixado aqui dentro, ó. Encaixou, ela já fica própria pra subir no trailer, tá? A gente já tá colocando ele agora pra mim, pra não arranhar. Então, ó, vamos lá pra dentro, hein? Ó time, tô dentro do trailer 2x60, tá eu e o câmera que eu der. Mano, é um espaço bem amplo aqui dentro, o que você precisar fazer? A gente tem uma bancada de 40 aqui, outra bancada de 40 aqui, e a gente tem 55cm essa de trás. Porém, o avanço tem 40, acaba aqui, e depois vem ela, ó. Então, ela fica desse tamanho aqui, fica chique, hein time? Certo, ó, janelinha. A janelinha é só tirar as hastes aqui e tirar. Temos a janela de atendimento, ó, todo com o almecedor, ó, trinco, ó, o trinco tudo da rocha, time. É um trinco bem reforçado, puxadores, cromados, ó. Aqui, ó, pra fechamento fácil e rápido, time. Toda a parte de elétrica, água, ó, piazinha pequenininha pra ocupar espaço. Temos torneira aqui também, time, ó, liga e desliga da bomba, aqui a gente tem liga e desliga das lâmpadas, que é padrão. E nossos disjuntores, tá cheio de disjuntor com tampa, sobrepura, ó. Esse 3, também, ó, ele comporta. O que que acontece, time? Ele já tem armário, ele não é completo por dentro, ele é pintado. Porém, ele é todo com porta nos armários, ó. Porta aqui, porta aqui, porta aqui, time. Tranquinha, ó, temos portas aqui em cima também. Tudo portas de correr. Certo, bancadas em nós, que é padrão, vocês já conhecem o trabalho da ROG, certo? Então, time, eu vim mostrar pra vocês, é um trailer bem pequenininho, porém, bastante compacto pra você que quer começar aí, pra você que quer renovar. Pra você que ainda não trabalha no ramo, já trabalha, quer dar uma melhorada no trabalho de vocês. Esse é o trailer inicial da TrailerZog, time. Então, é o seguinte, mostrei o trailerzão pra vocês. Espero que vocês gostem, tem muito vídeo no nosso canal, time. Eu espero que vocês olhem eles lá, tirem suas dúvidas. Tem nosso Instagram também, que vai estar o link aí embaixo, é só clicar e se inscrever lá. Inscrever não, né, time? Seguir lá, todo dia eu posso story lá pra trazer pra vocês, certo? Então, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e fui! Tchau!